E eu acertei Opa, tem gente atrás atirando Opa, tem gente atrás atirando Aonde? Estou passando por aqui Atrás daqui Tem mesmo Tava agachadinho ali Quebrei o escudo Tem um cara aqui embaixo Eu acho que é o mesmo squad desse daí Só que é um cara que já tava lá Quem que tá aqui atrás? Quem que tá aqui atrás? Não, foi o que a gente tem Oh, tem gente aí embaixo, Shakur Quebrei o escudo Quebrei o escudo Quebrei o escudo Cadê o cara que tava aqui? Uma galera aí Tem uns carinhos pra vocês aí Tem um pet finder aqui ó Tá fritando, vai cair Tá aqui atrás Derrubei o pet finder Derrubei o pet finder Derrubei o pet finder Tem mais gente aqui comigo Tem mais gente Ih, caralho, é o Breeze Squad, mano? Volta, 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 volta Fudeu, fudeu, eu não consigo Ah Puta, vou ter que... Vou ter que rilar A Rave tá aqui comigo A Rave tá aqui comigo A Rave tá aqui comigo Ae, quem que derrubou? Nem sei Mas derrubou Ah, não foi de fato Vou ter que encher o sangue Puta, tô com o cu na mão mano Tô enchendo sangue aqui em Isso aqui é escudo dourado? Não, por cima Cadê, cadê? Ah, tô vendo Ah, não Tem mais gente aqui Ah Aqui, aqui Aqui, aqui Tô indo, tô indo, tô indo Eu não vi, eu não vi, eu não vi Atrás já foi? Atrás já foi? Sim É um negócio Ai Matei Derrubou todo mundo? Headshot Tem outro aqui, ó Caralho, tô ouvindo alguém correr, mano Aonde? A Rave tá aqui 10 segundos Jogo Jogo Vou pegar a munição aqui Caralho, foi intenso isso hein? Foi Tenho Quanto você quer? Serve 35? Você matou os cara que tava ali do outro lado? Não Puta mano, vou jogar uma zip hein Vem, 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 vem 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 Puta, tem gente lá em cima eu acho Puta, tem gente lá em cima eu acho Aqui pra direita Lá pra 70 Hum Não, não tem não Me enganei E aí, os caras vão vir atrás da gente ou não? Tô vendo ninguém Ah, fica vendo o chat e ver se eles morrem por um anel Mano Nossa Rádio 4 Começando Rápido 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 Opa, alguém pegou o zip Você ouviu? Isso foi balão, não foi? Ou foi zip só? Não, foi... Então por aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Entrou no buraco Cuidado, deve ser trap Deve, deve Sai de na hora mano Cuidado Cuidado Não vou Isso arregaço Boa Vai, sai daí agora demônio Vamos descer Mais quatro velho, cuidado aí Vocês que sabem Vamos, vamos lá em cima Ah, eu consigo proteger ali O Lorde consegue, isso é foda Sempre confio em você Sempre confio em você Sempre confio em você Sempre confio em você Eu já ultar aqui Nijão Pô, estão estourando minhas massas? Não Mano, eu vou jogar um zip lá naquele... Mano, eu vou jogar um zip lá naquele... Naquele drop E vou ver o que que tem lá Se for uma mastiff eu pego, sim Se não Não Mochila dourada Bom, tem mochila dourada Agora a gente só tem que achar onde esses vagabundos estão Agora a gente só tem que achar onde esses vagabundos estão Ah, tem um lá embaixo que a gente só... Tem um acelerador de ultimate aí Deixa eu ver Ó, tem um sobrando Não Pô, estourar nossos negó... Meu negócio ali, hein Bom, vamos ver Alguém passou Passou um por um Vocês tem lá na hora pra jogar? Não, eu tô sem nada Eles vão passar por aqui, eu acho É muito improvável deles virem pela frente Ah, eu tô quebrando Eu tô ouvindo o nego correr Ali, ó Opa, um por aí Vai viado, vem Ó um headshot na tua cara, cuzão Fica esperto do outro lado aqui, ó Não, já não dá mais Vem, caralho Vai, põe a cara aí, ó Sua bicha Mano, eu acho que tem gente aqui, velho Porque eu tô ouvindo o passo, tipo, um... Ó o cara subindo aqui, velho Ó o droga O cara subiu na montanha O que que tá atirando? Ó, achei Ah, essas... Alguém tá com o... Tiro duplo, não é? Eu tô Passar pra mim, irmão? Ah não, é da Dourada É Eu tô ouvindo o fogo, amigos Cês me ajudando, eu tô ouvindo 20 segundos... Ó, Cesar, já tá com o varal pra lá, mano Ó, achei Pra cá Cês querem ir já? Vamo? Devia ter jogado em cima da casa Já, eles já estão embora já Então, mas é que eu... Em cima da casa dá chance deles subirem também quando eles vierem, né? Porque eles vão vir na mesma posição Usando o rafl Ah, mas até aí a gente tem vantagem Tem gente aqui dentro da casa, mano Puta que o pariu É um petfinder Azul Tem outro aqui, ó Caiu no buraco P**** P**** Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Mano, abre a porta, abre a porta É um vilano, velho Não fui eu que quebrei Foi o seu bagulho. Foi o seu escudo que quebrou, mano. Foi o meu, foi o meu, foi o meu. O... é, foi esse bagulho aí que quebrou. Eles entraram. Backfinder morto, praticamente. Ó, vamos pra cima deles. Tem granada aqui? Tem, pra caralho, gosto. Tá aqui, tá aqui. Tá fora. Tem mais gente lá fora? Tem. Tem a direita aqui, ó. Tem a granada. Não caça ele. Ó, aqui ó. Ô, vocês conseguem fechar aqui embaixo não, mano? Eu não tenho ideia. Ah, eu tô no quadrão. Descobrindo. Acabou. Vamos, short? Tô atingindo pra gente, ou não? Derrubei o caustic. Aê, mole. Aê, porra. Daqui enfim velho, pelo amor de Deus Desencantation Só na safadeira Tá porra Olha o Juan mano Mano